Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 I'm trying to get everybody to get video. I'm trying to get you in a long way. I'm trying to get you in a long way. I'm trying to get you in a long way. Dá-me um sonho, dá-me um sonho, dá-me um sonho, minha sonho é bom